Como fazer o Air 2S acompanhar a caminhonete para você fazer aquele vídeo bacana em campo da fazenda, do sítio, onde você quiser, como fazer o Air 2S acompanhar você, enfim cara, dá para fazer várias coisas com esse droninho aqui que ele é valente, o cara é bom, tá? Então é isso que eu vou mostrar para vocês, eu estou gravando na verdade a tela do meu drone aqui, é importante pessoal vocês entenderem o seguinte, para vocês fazerem esse tipo de serviço com o drone acompanhando o seu carro, sua caminhonete aí, você tem que se atentar a um detalhe, você tem que colocar para quando ele acabar a bateria ele não voltar para a base, senão você pode causar um acidente. Eu já tenho experiência, por exemplo, se ele estiver acabando a bateria, eu cancelo o retorno do home e pouso ele de onde ele estiver, mas caso você não tenha essa experiência, nós recomendamos que você, vou mostrar aqui nas configurações, está até ruim para mim ver aqui, deixa eu pegar aqui e ver onde é essa configuração. Eu vou colocar aqui, sinal perdido, confirmar, sinal perdido eu coloquei para parar, ou seja, se perder o sinal ele vai parar e não voltar para a base, é o contrário do que eu recomendo para fazer um mapeamento com drone ou pulverização ou qualquer outra coisa, tá? Vamos ver aqui, vamos ver aqui, configuração de bateria, deixa eu ver, eu vou mudar aqui a banda dupla, eu vou colocar manual 5.8 HD, aí fica bom para mim, configuração da bateria. Mas enfim, eu não vou ficar perdendo tempo aqui não, tornando o vídeo maior do que ele pode ser, tá? Então você se atente a duas coisas aí, sinal perdido, coloca para o drone pairar para fazer esse serviço de acompanhamento, para o drone te acompanhar com a caminhonete e no caso também de 30% de bateria, não deixe para ele retornar para a base, porque você pode estar a 6km da base e ele querer voltar, você perdeu o seu drone. Sempre deixe pairar, nesse caso aqui, tá certo? Para fazer esse serviço pessoal, deixa eu colocar aqui o drone já para gravar, antes que eu me esqueça. Opa! Aqui ó, ele está gravando, tá? Eu vou decolar ele. Decolei o drone, ó, antes disso, vamos dar um over delivery aqui ó. Vamos colocar o drone aqui, para ele fazer um, dar um giro na caminhonete. Aí, deixa eu centralizar a caminhonete aqui. Ó, o que eu vou fazer pessoal? Eu vou selecionar a caminhonete aqui na tela. Selecionei, certo? Eu vou, ó, esse PDI, eu vou clicar nele, tá? E eu vou dar um go aqui ó, eu controlo a velocidade, dei um go. O que o drone vai fazer? Ele vai circular a minha caminhonete, olha só que bacana. Com a câmera focada nela, ele vai circular a minha caminhonete. Essa é uma função bacana, tá? Para quem faz vídeos, enfim, quem quer fazer um tutorial legal. Você pode, por exemplo, ir subindo o drone, ó. Ir subindo e girando, ó. Fazendo um aspirar, olha que top isso. Vocês, eu vou até fechar a porta da caminhonete. Nós vamos, nós vamos continuar gravando o áudio, tá? O que que eu vou fazer aqui, ó? Tá vendo esse Active Track aqui, ó? Eu clico nele. Eu vou colocar paralelo, tá? Paralelo, deixa eu ver a altura aqui, tá? 9 metros, eu vou subir uns 12 metros. Aqui eu tô no modo cinema, tá, pessoal? Ele faz movimentos mais suaves. Eu vou colocar 12 metros porque tem uma rede ali no caminho. Aqui, ó. 15 metros, tá bom. Vou afastar um pouco o drone. Eu quero mais ou menos que ele faça a distância de mim, ó. Seguindo a caminhonete, certo? Então, nós vamos tocar a caminhonete aqui. Nós temos 28 satélites agora. Você toca ela pra nós, lá? Aí dá o celular pra mim, não para a gravação, não? Porque nós vamos usar o áudio dele daqui pra frente. Aí, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou segurando o celular na minha mão aqui. E... Nós vamos tocando a caminhonete. E o drone vai igual um cão de caça, gente. Ele vai seguindo a gente. Olha lá. Pera aí, pera aí. Para um pouquinho. Deixa eu colocar aqui, ó. Eu tenho que colocar paralelo. Eu não tinha colocado paralelo. Olha o procedimento aí, pessoal. Active track. Aí você vai colocar paralelo e go. Aí. Agora ele seguiu, você viu? Eu não. Acho que não tinha pego a função. Pode ir indo. E aí ele vai andando. Conforme a gente acelera a caminhonete, Ele também acelera a velocidade dele. Aqui, ó. Eu tenho que estar atento ao sinal do controle. Ao número de satélites. Né? Eu tenho que estar atento a vários parâmetros aí, ó. Aqui, ó. Vocês podem ver. O drone já está pegando aquela rotatóriazinha ali, ó. Já está filmando ela. Porém. Agora que o celular vai começar a filmar a rotatória, ó. Pode ir. Pode ir reto, né? Ixi. O cinto começou a encher o nosso saco aqui agora. Então vamos pôr, né? Pôr o cinto. Ah, o meu não está precisando. Aí, ó. Muito legal essa função. Funciona bem demais da conta, ó. Aí eu consigo aqui também controlar o gimbal. Pode ir reto. Eu consigo controlar o gimbal da câmera. Se eu posso trazer a imagem mais para baixo, eu posso... Não, não pode ir. Está a 12 metros. Passa. A gente acaba trabalhando com o drone. A gente acaba pegando uma noção muito boa de altura, né? A gente... A gente vai aprendendo isso daí. Essa estrada aqui tem uma costelinha danada, hein? Isso é ruim, hein, cara? Aqui o drone está a 17 metros de altura. Vocês tomem cuidado também, pessoal. Porque às vezes o drone... Ele não vai... Ele não vai manter a altura. Aqui está a 24 metros. Aí você vai controlando aí. Certo? Eu vou até reduzir um pouco a altura dele. A 25 metros. Eu estou reduzindo no stick aqui, ó. Como eu estou no modo cinema, ele vai um pouco mais devagar. Vai um pouquinho mais devagar aí. O modo cinema, pessoal... Ele já perdeu... No nosso caso aqui, ó. Pode ir mais devagar, mas pode ir. No nosso caso, ele perdeu. Perdeu a conexão porque a gente entrou perto da cana e o drone parou de filmar, entendeu? Ele parou de filmar, não. Parou de acompanhar. Mas eu estou trazendo na mão. Pode ir. Pode ir um pouquinho mais rápido. Ó. Aí agora eu vou... Nossa, tem que pegar uma média. É isso aqui, ó. Agora eu vou de novo... Você vai ter que parar para eu pegar a função de novo. Vem vindo um carro atrás aí, né? Aí eu vou trazer o drone aqui no manual. Ó. Ele apareceu aqui para mim, ó. Alvo perdido. Aí está a 25 metros. Eu posso abaixar. Está muito alto aqui. Aqui ficou o top, ó. Aí eu vou selecionar a caminhonete. Eu vou active track aqui, ó. Vamos ver por que que não pegou. Acho que estava muito longe. Vamos ver. Active track. Incapaz de alterar. Incapaz de alterar. Vou fechar. Vou pegar de novo. Vou clicar aqui. Paralelo. Go. Beleza. Aí ela já vai seguir a gente. Aí. Aí ela não, né? Ele já vai seguir a gente. Aqui eu estou com 70% de bateria no drone. Quando o drone chegar a 30% de bateria, ele vai querer dar um retorno to home. Ele vai querer voltar para a base, porque eu não mudei a função, para não ficar perdendo tempo lá. E aí eu vou cancelar, né? Ele pode também perguntar. Você quer continuar filmando? Ou quer dar um retorno to home? Se ele me perguntar isso, eu vou pedir para ele continuar filmando, né? Aqui, ó. 18 metros, 19 metros de altura. 32 quilômetros por hora, basicamente. É isso daqui, ó. Ali nós vamos ver no canto esquerdo da tela. Nós vamos ver um... Uma caixa, uma lagoa de vinhaça. Ó, vou fazer uma imagem rasteira aqui, ó. Pode ir, né? Na hora que for virar, eu te falo. Aqui, ó. A câmera do celular. Aqui, ó. Eu filmando a tela do tablet. Sempre atento, pessoal, à altura que o drone está voando, né? Porque você tem que estar sempre atento à altura do drone. Você pode fazer essa rotatória aqui, ó. Ali tem um condomínio bacana. E já vai dar para a gente ver o Rio Tietê também. Viu que ele acompanha certinho, né, pessoal? Se a cana tampar a caminhonete, aí ele perde de novo. Olha lá, mas só está o teto. Olha, para frente. Só está o teto dela. Aí perdeu. Ah, não. Pegou de novo. Ele perdeu ela de vista. Porém, ele capturou novamente. Ele está filmando de lado, né? Ele perdeu a posição. Eu vou corrigir ele agora. Está vendo? Eu estou corrigindo. Eu quero que ele filme a caminhonete. Atrás da caminhonete eu quero que ele filme. Olha lá. Lá na frente, a gente já vê o Rio Tietê, ó. Deixa eu arrumar mais ainda. Ele está um pouco torto, para o meu gosto. Aí, ó. Ele poderia... Aqui eu vou acertando ele. Eu quero ele... Eu quero a caminhonete mais centralizada. Agora, eu consigo fazer isso... No stick aqui. Estou a 23 metros de altura. Vamos colocar ele para filmar a caminhonete por cima agora. Eu estou dando o stick. E eu vou virando o gimbal para baixo, até ele pegar. Olha, eu estou a 18 metros. Vou subir um pouquinho. 23 metros. Para um pouquinho ela, para a gente... Para eu pôr ele em cima dela. No modo cinema, ele anda... Aqui eu vou ter que parar, ó. Vou dar um stop. Eu vou... Eu vou cancelar a missão. Opa. Eu vou acertar aqui. Eu vou tocar o drone exatamente em cima da caminhonete. Aí... Aí aqui eu vou... Selecionar a mesma. Eu vou clicar aqui, Active Track. Paralelo. E go. Aí você pode ir já. Aí aqui... Ele vai seguir ela de cima, do jeito que eu coloquei. Exatamente. Está vendo? A gente pode ver a cana aqui, ó. O lado esquerdo está bem sentida. Estamos... Passando por uma seca bem grande, né, pessoal? Aqui, ó. Ele limita... O meu ângulo de filmagem... Por conta da caminhonete. Eu coloquei ele para estar filmando em cima dela. Mas a gente já começa a ver... Eu vou subir ele um pouquinho mais. A gente já começa a ver o riozão lá, ó. A gente já vê a ponte do rio, o lado esquerdo, da tela. Aquela ponte que cruza o rio lá. E mais aqui à esquerda... Nós temos a usina. Deixa eu virar aqui para vocês verem, ó. Ah lá, a usina. Eu vou pôr ele de lado na caminhonete. Ele vai voando de lado. Ah lá. Ele vai voando de lado. Essa é uma função bem bacana. De repente, para quem quer mandar um vídeo para o dono da fazenda. Quem está vendendo uma fazenda, por exemplo, e quer fazer um vídeo para o comprador. Olha que bacana essa imagem aqui, ó. A usina. Lá vocês estão vendo a fumacinha lá. Lá é uma usina. A raiz, hein. A gente consegue ver as manchas mais sentidas do canavial aí, ó. E eu vou começar já a direcionar o drone para o rio. Aí, ó. Olha só. Eu vou cancelar o RTH. Ele cancelou. Com 43% ele quis dar RTH. Por que 43%? Se eu setei 30%? Por conta da distância que ele está para o RTH, que é a base antiga nossa, né. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Para um pouquinho. Ele perdeu a caminhonete. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou acertar ele em cima da caminhonete. É que passou uma outra caminhonete. Acho que ele deu um endoidado ali. Eu vou acertar ele aqui em cima. Eu vou selecionar a caminhonete. É bom que vocês vão aprendendo, né. Olha, ele está dizendo que o alvo selecionado é pequeno demais. Vou ter que abaixar um pouco o drone, mas já está a 7 metros. Não está alto. Vou selecionar. Vou colocar paralelo e vou dar um gol. Aí você já pode ir. E aqui eu vou subir um pouquinho, porque tem uma rede elétrica aqui do lado esquerdo. Vou colocar pelo menos uns 15 metros aqui. 20 metros, vai. Vai. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele tem um sensor. Se eu for com a mão, ele vai subir. O que eu faço? Eu deixo ele mais ou menos aqui. Aí eu vou com o jeito. Eu tenho que pegar no lugar certo. Eu apego ele, abraço ele aqui e desligo. Já que vai fazer errado, faz o errado certo. Nós vamos trocar a bateria e nós vamos começar a continuar a nossa brincadeira aqui com o drone. Tá certo? Mas eu vou parar esse vídeo para não ficar tão longo. Beleza? Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe. Não deixe de me seguir nesse canal. Nós temos todas as redes sociais. YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn. Tudo que você imagina, nós temos. E todos os dias nós produzimos conteúdos relevantes como esse. Um abraço.